Ele não é só um e-book, ele é um método, ele é um método que você vai seguir e seguindo esse método, o que é que acontece com as pessoas que me trazem os feedbacks, que melhoram da maneira como elas estavam. Estou me lembrando aqui, estou esquecendo de dizer que junto com o e-book tem áudios, áudios de técnicas que você vai fazer em casa, só ler faz eu melhorar? Não, não, só ler não faz você melhorar, ler e fazer, seguir o método, seguir o método coma, que vai estar lá, seguindo o método, fazendo os exercícios. Quanto, Dani? Eu tenho que repetir uma vez, tenho que repetir duas, tenho que repetir? Você precisa repetir até você ir percebendo a melhora. Vem, Dani, a melhora, se eu for fazendo direitinho o que está escrito lá e repetir, sim. Eu vou ficar como eu era antes, Dani. Eu não consigo te garantir isso, porque muitas e muitas vezes esse medo de engolir vai estar misturado com outros medos. Vai estar misturado com a sua ansiedade, vai estar misturado com o medo do coronavírus, vai estar misturado com o... Eu estou com medo de ficar sem emprego, vai estar misturado com o seu relacionamento, com as pessoas que estão perto de você. Ah, como eu queria que fosse só engolir. Fosse só engolir. Mas o que eu posso te garantir quando você compra um livro, um guia da fagofobia, que dentro vai ter o método coma e muitos áudios com técnicas legais? Posso te garantir que, sim, fica melhor do que você está. Sim, se você fizer direitinho lá, direitinho o que está descrito, sim, você consegue, nossa, melhorar muito da fagofobia. E daí? Melhora tudo, Dani? Depende de onde isso aí pega, onde que a sua fagofobia pegou. Mas está cheio de exercício lá para você fazer e começar a ir se dando conta disso.